A Revolução Constitucionalista de 1932 deixou marcas indeléveis para Piracicaba, inclusive para a família de Natal Meira Barros, que era filho de Josué Meira Barros e Bianca Budrini de Barros. Ele tinha como irmãos Romeu, Julieta, Ivone, Judite, Luiz e também o Otávio. Era natural de Piracicaba, tendo nascido em 25 de dezembro de 1914, por isso seu nome Natal. Era o voluntário de número 107 da 2ª Companhia do Batalhão de Funcionários Públicos, lotado no quartel Palácio das Indústrias. Ele alistou-se em São Paulo através do MMDC, pelo encarregado do 2º Ofício da Capital. Em Pinheiros, Setor Norte, ele acabou indo para o fronte de batalha. Durante uma busca pelo Matagal, ele recebeu um tiro da polícia pernambucana. Foi socorrido pelos três colegas que o acompanhavam. Faleceu em decorrência do disparo, que atingiu inclusive parte do seu corpo, em especial o pescoço. Ele está sepultado aqui no município de Piracicaba e é um dos homenageados nesse monumento em memória à Revolução de 1932. Música 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 Música